Olá, Irwin! Como você está hoje? Você está fazendo ótimo? Eu espero que você esteja bem, que você esteja maravilhosa! Hoje, eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o que aconteceu esta semana. Então, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o que já aconteceu esta semana, sobre as nossas aulas. Vamos começar! Então, esta semana, nós começamos uma nova unidade. A gente começou uma unidade nova. Unit 3. How similar or different are families? Sua família é igual a família do seu amigo? É igual a família da Tietchan e Nicole, com um monte de brothers e sisters? Ou você é filho único? Only child. Você me conta tudo depois? Vamos ver o que está acontecendo no nosso livro. Então, aqui, na primeira página do nosso livro, desta unidade, nós temos estas muitas casas. A gente tem um monte de casas. A lot of casas. Quantas famílias você consegue ver neste desenho? 1, 2, 5, 10. Eu não sei. Quantas famílias você vê? São todas as famílias? São todas as famílias do desenho? Elas são iguais? Esta semana, nós estamos tentando responder uma pergunta específica. Os nossos bichinhos de extremação são parte da nossa família? Vamos lá olhar. Pages 26 e 27. Lá nas páginas 26 e 27 do nosso livro. A gente vai ouvir uma música agora. E nessa música, a gente tem alguns animais. Vamos ver quais são as possibilidades? Qual desses animais você consegue ouvir nessa música? Vamos lá? Track 17 Pet Party It's a pet party. Look who's here. The pets are here to play. Let's give them all a cheer. Hooray for the cats. Hip, hip, hooray. Hooray for the dogs. Hip, hip, hooray. Hooray for the hamsters. Hip, hip, hooray. Hooray for the rabbits. Hip, hip, hooray. Pets are our friends. They always want to play. Let's give them lots of love and care and celebrate today. Hooray for the rabbits. Hooray for the rabbits. Hooray for the rabbits. Hooray for the rabbits. E aí? Did you like the song? Yeah? Which pets did you hear? Did you listen to? Quais animals você conseguiu ouvir nessa música? During our class, this week, durante as nossas aulas da semana, we did together activities two and three. A gente fez juntos as atividades dois e três. Depois, vem conversar com a teacher. A gente mostra pra você como ficou o pôster da nossa sala. Ok? Vamos lá olhar a resposta do exercício. Number one. Quais foram os pets que vocês ouviram lá na música? Hooray for the cats. Hip, hip, hooray. Hooray for the dogs. Hip, hip, hooray. Hooray for the hamster. Hip, hip, hooray. Hooray for the rabbit. Hip, hip, hooray. Cat, dog, hamster and rabbit were all in the song. Todos esses animals que estão com um xão da tia Nicole, estavam lá na música. Você conseguiu? Great job. Now, we are going to do activity four together. Let's go. Listen and number the pictures. Então, a gente vai ouvir e numerar as fotos, as imagens. Quais são quatro coisas que todo bichinho de estimação precisa? Pensou bem? Vamos ver se você está certo? Track 18 1 A pet needs exercise 2 A pet needs food 3 A pet needs love 4 A pet needs water E aí? Did you get it right? Number 1 What does a pet need? Number 1 A pet needs exercise They need to play They need to run Number 2 A pet needs food Number 3 A pet needs love And number 4 A pet needs water E aí? Tudo certinho? Facinho? Tranquilinho? De boinha? I hope so Let's check out our homework for this week Vamos lá ver qual é o nosso homework essa semana? Homework Lição de casa On page 27 We're going to do activity 5 as homework Então lá na página 27 A gente vai fazer atividade 5 Como lição de casa Make a pet care chart Vai fazer um cartaz De cuidado dos pets Dos bichinhos de estimação Como? Você vai desenhar e escrever Quatro coisas Que um pet precisa Para ficar feliz Vai escrever E desenhar Vai pegar uma folha Pode ser uma folha de caderno Pode ser uma folha de sulfite Pode ser um pedaço de papel De jornal Que você pintou de branco Não tem problema Pode ser do jeitinho Que você quiser O importante é pensar Naquelas quatro coisinhas Lá da activity 4 Que um pet precisa Para ser feliz Food Water Exercise And love Mas teacher Eu não tenho um bichinho Tudo bem Pensa no bichinho Que você queria ter Eu queria ter Um horse Um cavalo Então O que eu posso desenhar Que um cavalo precisa? They need a lot of food Yes Qual é a comida do horse? They need a lot of water Como que um horse bebe água? Não tem problema É só usar a imaginação Combinado? I hope to see you In the next class I miss you And I hope you're doing well Bye bye everybody